Já que nós temos uma audiência maravilhosa no Norte do Estado, tá aí para você acompanhar a Copa Norte. Começamos com o Nacional de Itaguaçu 1, Nacional de Governador Lindenberg 0. A narração é dele, Éder Barbosa. Aqui pelo meio a jogada é boa, já tocou nela o Fabinho. Mais à frente e dentro da área, Zé Maria, o chute pro gol! Zé Maria, camisa 17 pro gol! Alberquino na bola, Miguel no centro do gol, partiu Alberquino pra bola, defendeu Miguel! Parte pra cobrança, Fabinho, pro gol na trave! Tá parado, termina o jogo aqui em Itaguaçu! Legal, Éder Barbosa, aproveita o espaço, coloca fogo no barraco, vem agora, baixa o Guandu, 1 a 0 em cima do JP de Jaguaré, no clima! Ele apita, tá rolando a bola, saída! Cruzamento na área, passa por todo mundo, sobrou o Jefinho pro gol, pra fora! Vem JP, a jogada de longe pro gol, pra defesa do QQ! Camisa número 4, vem bola na área, vem baixa o Guandu, olha o perigo, vai fazer, bateu, defendeu o Erivelton! Vem bola na área, vem baixa o Guandu, autorizado, vai viajando na área, cabeçada pro gol! Mais um escanteio perigoso na área, ninguém subiu, ele subiu sozinho! Na testada pro fundo do gol, ficou na saudade o Erivelton! Lá, lateral esquerda, lá ele tenta o cruzamento na área, passou por todo mundo, sobrou o Leleu, bateu pro gol, tira o zagueirão! Salva o que seria o empate do JP do Giral! A jogada é boa, vem JP do Giral, é lá pela direita, olha o Foquinha ali, pôr pro meio, bate pro gol, defendeu o QQ, mas tá parado o jogo! Vem baixo o Guandu, olha o perigo, vai, o meu chute pro gol! A direita do Erivelton! Tocou nela, hein! A pita, Demar Berger, termina o jogo aqui em baixo do Guandu! Vitória da equipe da casa, baixo do Guandu, um! JP do Giral, zero! Tá bombando a Copa Norte! Pôr o Guandu! jacko! ... ...